Olá amigo citricultor, está começando mais um Link FDC. Hoje a gente fala aqui de São José do Rio Preto, onde aconteceu mais um citros em foco. Aqui, além de falar sobre as preocupações com o avanço do greening, foi alertado também sobre a leprose do citros, doença da qual o citricultor não pode descuidar. A laranja é a cultura mais desafiadora da agricultura e tem muitas doenças, muitas pragas. É muito importante o citricultor não descuidar do controle do psilídeo, mas também o evento foi importante para a gente receber orientações aqui sobre como não errar no controle da leprose, porque temos poucos princípios ativos para usar e o acro tem, a gente tem que contar com populações mais resistentes, os acaricidos têm proporcionado menor controle e é isso aí. Então temos que colocar em prática essas orientações recebidas aqui hoje. Outras informações sobre o citros em foco aqui de São José do Rio Preto, você encontra em nosso site fundecitros.com.br. Até o próximo Link FDC!